salve rapaziada do youtube beleza quem tá falando aqui no canal com mais um videozinho pra vocês e nesse vídeo aqui meus amigos vai ser um vídeo de como você não vai falir sua conta como muita gente faz no lobby online muita gente pega deixa a conta zerada às vezes faz alguma coisa que infelizmente acaba toda essa prata e te deixe em maus lençóis no caso espero que vocês ignorem um pouco a minha voz aqui tá porque eu ainda tô com aquela voz ruim por causa do brasil né todos dias com a voz ruim tomando água aqui pra ver se melhora mas acho que amanhã já volta normal minha voz se deus quiser então antes de tudo né já dá que vai que também se inscreva no canal também comenta alguma sugestão de vídeo ou alguma coisa em que acesse alguns links importantes na inscrição como até mesmo as minhas lives que vou tá fazendo na plataforma roxa então essa aí né eu vou tá fazendo essa levezinha lá tem sorteio também tem o nosso drop lá também então participa lá que sorteio de prima vai tá acontecendo também amanhã então vamos lá rapaziada a primeira dica pra vocês é saiba como fazer prata no game de maneira safe mano eu tenho vários vídeo aqui no canal né se você ainda não viu como fazer uma passagem e etc vou deixar o cardzinho aí em cima de um exemplo aí é de como eu faço prata na safe e um exemplo é de capa né que eu já fiz umas duas vezes aqui que é sobre você vir aqui comprar a capa né tem tudo explicado no vídeo que eu vou deixar para vocês aí em cima no cardzinho você vem aqui comprar a capinha acaba cara fitando ela e querendo ou não isso acaba gerando uma renda aconselho você fazer pelo menos 100 é 100 capa por dia e sair distribuindo elas né nas cidades aqui de lihush martillock bridgeworth forte sterling e também tete ford então sempre faça 100 capas por dia para ter essa rotação e caso você queira ver o lucro delas está lá no vídeo acessa aí tem tudo detalhado aí bonitinho tá que também vou deixar na descrição também aí na descrição no link do vídeo caso você queira acessar é outra coisa outra dica que vai dar pra vocês aqui de uma renda passiva é sobre ilha quando você compra a prêmio né mano a premiozinha de 16 m você acaba pegando aqui essa esse benefício né de comprar uma ilha né no caso uma ilha só então primeira coisa que você vai fazer a sua ilha é cenoura mano fica uma mana ponta cenoura até dizer chega e aonde você vai comprar sua ilha mano você vai tá indo pra caer então eu vou tendo pra carlinho aqui mostrar pra vocês para onde a gente vai a gente aqui na minha garganta pelo amor de deus eu peço desculpa sério mesmo então vamos aqui então pra carlinho aqui na no pontinho vermelho né mas ele é carlinho em volta é red mas porque você vai plantar cenoura mano porque é aqui onde o povo cuida da comida dos animais etc é onde o pessoal compra mais cenoura eu mesmo compro bastante cenoura por dia compro mais de 1.400 cenoura tá bom e você vai vir nessa lpc aqui e acaba comprando a sua ilha e quando você entrou na sua ilha né você vai ter que passar a ilha pelo menos para nível 4 nível 5 vai gastar uns 2kk e meio né no caso 2 milhões e meio e você vai tá vindo aqui e fazendo a cenoura no caso mano é no caso aqui mano do na cenoura você vai ter que plantar aqui nessa parte da gaia vem aqui em plantação nasce vem aqui te ouvir onde que é mesmo aqui h e você vem em fazenda e acaba plantando aqui as fazendinha e fazendo um exemplo que eu vou deixar pra vocês aqui vai ser de milho mas aqui é de porco nessa plantação de porco aqui eu vou ter na plantação de milho aqui pra vocês como funciona deixa eu vim aqui com a linha chegando aqui rapaziada você vai vir aqui vamos pôr na ilha né apertar gazinho e vai tá comprando a semente né ou no mercado ou aqui mesmo do lado aqui ó você vai plantar aqui e querendo meu mãe isso aqui é uma renda passiva tá rapaziada você vem aqui ó cenourinha e compra aqui ou compra na loja tá bom então compra aqui 36 que é o tanto você vai fazer aqui e você pode dar foco nela eu aconselho você dá foco na cenoura porque você vai fazer nada com isso que a senhora só vai vender mesmo direto na loja lembrando que muita gente compra então faça que é bem importante então primeira dica é saiba fazer dinheiro com as capas segunda dica é você ter uma ilha combater uma renda passiva de alguma coisa cenoura é o mais seguro e também outra coisa não deixa seu foco parado igual aqui ó tem 23k de foco hoje eu vou estar gastando meu foco com meus porco né vou estar pegando aqui as coisas e gastando meu foco para poder fazer aqui é meu dinheirinho né eu faço bastante dinheiro com porco vocês podem ver aqui ó só de homenagem tem quase 10m entendeu então é bastante dinheiro isso aqui em cinco dias então vale muito a pena outra coisa você pode fazer dinheiro também é com coleta tá tenha pelo menos uma coleta tier 8 mas eu não gosto então vem aqui compra peixe e faz pesca no caso pesca tier 7 pelo menos vai gastar uns 3 milhões de prata e uns 600 pontos de aprendizagem tá para quem não sabe que pode aprendizagem isso aqui em cima tá então velho nos pontos e e faz isso gente me perdoa realmente eu tô muito ruim mas eu vou fazer esse vídeo aqui porque mano tá ligado aqui não tem como parar mesmo com a voz ruim eu necessito minha voz para tudo então tenha coleta esse pecado pelo menos uma tiro 8 pode ser pesca pode ser peleo etc entendeu então sempre faça isso e nunca vá para black se você não tem dinheiro para repor seu set se você tem 19m você consegue repor 19 7 de 1 milhão então você tem 2m 1m mantenta repor sempre um set de 300k 400k no máximo tá bom para você fazer seus conteúdos e outra dica para vocês é entrar numa guild então então entra numa guild aqui pode ser da arte pode ser de qualquer aliança mas entre uma vez que tem aliança na black eu sempre fui assim eu não entro em guild que não tem aliança na Black Zone então procurem sempre guilds que tem aliança na Black Zone para você conseguir acessar os hideouts tá bom então a minha outra dica é procure uma guild no caso se você não tem guild aqui lembrando eu tô minha guild recruta acessa aí na descrição aí guild divini tá bom que a minha guild aqui estamos recrutando todo tipo de player aí tem a 10m de forma para cima para vir jogar com a gente aqui e caso você queira saber mais acessar a descrição e lembrando também vou deixar para vocês um recado rápido aí da outra guia do meu amigo aqui que é uma guia de for fun tá que a cia então pega o recadinho aí e antes do recadinho deles eu vou só dizer tchau para vocês aqui que esse foi o vídeo minha dica aí e vai estar tudo na descrição aí alguns links de como fazer a pratinha bonitinho para vocês tá bom então é isso valeu falou aí fica com o recadinho hein do meu amiguinho valeu é nóis apresenta guilda cian focada em todo tipo de conteúdo com vários eventos internos valendo montarias e muita praça e aí